A minha tarefa, se você reparar, quando eu fui candidato a governador no Ceará, eu ganhei em todas as urnas de Fortaleza. Isso nunca aconteceu. Por o carinho do povo, a generosidade do povo. Eu trabalhei muito como prefeito na rua. Aí, governador, acabei o auge. Ministro da Fazenda, ajudei a fazer o plano real. Tem ali, viu, Zé? Daqui a pouco traz ali a cédula de real, assinada por mim e tal. Coisa que a turma nova nem sabe. E aí, sabe o que eu fiz? Parei. Digo, quer saber, eu tô tomando gosto desse negócio? Quero não. Vou parar. Ah, morreu, político que não tem mandato, tá morto e tal. Parei e retomei uma vontade que eu tinha de estudar. Eu comecei muito cedo, com 28 anos eu já era prefeito de Fortaleza eleito e com 32 mais jovens da história do Brasil. Até hoje ninguém bateu esse recorde. Ministro da Fazenda, mais jovem da história do Brasil. Quer saber, antes de eu tomar gosto por isso, que acaba se corrompendo, eu vou parar e vou voltar para a minha vida de cidadão absolutamente anônimo. Fui morar nos Estados Unidos. Estudar. Chegava sábado, que eu não tinha o que fazer. Rapaz, dava uma saudade. Aí eu começava a tomar uma lá, sozinho. Aí começava a ouvir música. Raimundo Fagno, Ednardo, Belchão. Aí danava a chorar e ia dormir.